Olha, repetindo o que eu disse em 250 emissoras de rádio, o governo fez muito bem em retirar as PMs desse projeto de reforma da Previdência, porque PM é diferente. São 650 mil PMs nesse país que dão a vida pela vida dos outros e pela lei. 24 horas por dia correm risco de vida, fardados ou não. Quando um PM é identificado como tal, não estando fardado, é executado. É o que a gente tem visto nesse país em que a guerra leva 160 vidas de brasileiros todos os dias. O PM entra saudável, com boa forma física e, no fim, sai doente física e mentalmente. Então, não é uma profissão qualquer, não é como um funcionário público. Trabalha muito mais horas pelo país e pelos outros e pela lei que um funcionário público por semana. Então, merece mesmo um tratamento especial, porque tem que trabalhar com tranquilidade sobre o futuro, para ele e para a sua família. Então, tem que ser diferente mesmo. O governo agiu muito bem, deixando a PM fora da reforma da Previdência.